Três recomendações de segurança para aqueles que lideram iniciativas de RPA. A primeira é sobre governança de RPA. É fundamental a utilização de uma plataforma de orquestração que permita o devido controle de acesso de usuários aos dados processados e produzidos pelas automações. É muito comum que em processos de negócio automatizados haja o processamento de documentos que tenham dados sensíveis da empresa. Desta forma, o líder consegue definir usuários e grupos e definir quais grupos têm acesso a quais automações e a quais dados. É muito comum que durante a sua execução, as automações precisem salvar no ambiente de execução documentos, planilhas e contratos que podem ter dados sensíveis da empresa. É fundamental que no final da execução da automação, ela faça a exclusão desses documentos. Caso isso não seja feito, qualquer pessoa que tenha acesso ao ambiente de execução, seja por uma tarefa associada ao projeto de RPA ou uma tarefa de TI, poderá acessar esses documentos de forma indevida. Jamais, credenciais de acesso a sistemas devem estar disponíveis nos códigos das automações. É muito importante utilizar uma plataforma de gestão de credencial que permita o acesso dinâmico a elas durante a execução da automação. Desta forma, reduz o risco de exposição dessas credenciais, além de permitir a atualização das credenciais sem a necessidade de atualizar os robôs. Isso é muito comum, porque é uma boa prática de segurança expirar senhas e atualizar essas credenciais.